Música A foi um encontro com o Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, encarregada de negocio na Austrália, Kathleen Wilson-Hateten, Timor-Ansira, Nebemagdadaw, Nei e Austrália, e a possibilidade de lhe dar visa permanente para o Programa Pacific Engagement Visa. Eu sei que houve muito interesse para o Programa Pacific Engagement Visa, cada nação pacífica, incluindo Timor-Leste, se retém visa e da Nebemagdadaw, Nei e Austrália Permanente, foi ainda da UGNEMA que aprova e a Parlamento, forçai resolução, não foi forçai Rússia-Austrália, e não foi a informação completa, se ele tem. Quando o critério, o diplomata australiana não informa, se ele tem a ver, se ele tem a ver. Cada um, eita sedu que houver tira idanebemagdadaw, e a específico, tamba tinan UINMAG se aplica, no Moos sehalou estudu, client liutan, ato are criterio sirane, no UINSAMG bela aplica vistu idane. UINMAGdadaw, Nebemagdadaw, Nei e Austrália, Nei e Austrália, Nei e Almeida Hatteten, cada tinan Australia sempre foi oportunidade, ba emahamutu, Crihuntolo, a Tugela Permanente, que é o número 1, da Osteid Batimorwan. Nós bebamos, cidadão que é o Banuato, Tonga, Samoa, Fizino, Papua Nuagini, João Nico Vicente, Zemelo Santos, Zemen.